Olá meus amigos, hoje vou trazer aqui um solo clássico, vou trazer aqui na versão de Milionários é Rico, o solo da música é Caminheiro, tá? No tom de Fá maior, tá legal? Caminheiro. O solo ficou dividido aqui, deixa eu ver aqui que eu anotei, duas partes, em cinco partes, tá bom? É um solo tranquilo de fazer, legal? Eu vou estar fazendo ele aqui e já volto explicando. Se você gosta do assunto aqui do canal, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho, deixa um comentário. A gente é responsável por trazer o conteúdo, o YouTube por mostrar e você por divulgar. Você é o grande divulgador do nosso trabalho, quando você assiste dá o like, você está ajudando o YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas. Então se meu canal cresce ou não, o culpado é você, tá bom? Brincadeira essa parte, mas eu peço que você dê o like aí como recompensa para a gente que cria conteúdo aqui, né? É eu, você e o YouTube. Eu trago você que vai analisar se é bom. Se você deu o like, comentou, se inscreveu no canal, você está assinando embaixo. Você assinando embaixo, você é a pessoa mais importante. O YouTube quer saber de você, do seu aval. Se você disse que é bom, participou com o like, comentário, se inscreveu no canal, ele vai mostrar isso para mais pessoas, tá bom? Então o solo eu vou fazer aqui e a gente já volta para mostrar como é que faz. Então é feito dessa forma. E aí a gente já vai para o passo a passo, tá? Como ele é um solo feito em duetos de terça, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Você vai pegar aqui em intervalos de terça, ele é feito, é duetado esse solo, legal? Passa aqui o passo a passo. Primeira parte, você vai pegar Si casa 1 e a corda Sol casa 2 vai tocar junto, tá? Duas vezes, ó. Depois você vai pegar Si 3 e Sol 3, ó. Toca uma vez. Depois você vai pegar Si 4 e Sol 5 e vai tocar 4 vezes. Depois você vai pegar Si 3 e Sol 3 mais uma vez. depois Si 1 e Sol 2. Depois você vai tocar Si 4 e Sol 5. Legal? Que vai ficar o seguinte, ó. É a primeira parte, ó. Legal? A segunda parte vai ficar o seguinte. Você vai pegar Si 8 e Sol 8. Si 8 e Sol 8, tá? Vai tocar duas vezes, ó. Lembrando que vai ser sempre na corda Si e Mi, tá? Vai puxar duas vezes aqui, ó. Depois você vai tocar Si 6 e Sol 7. Novamente, agora você toca Si 6 e Sol 7 e martela na Si 8 e Mi 8, tá? Aqui você vai martelar com o dedo 3 e 4, aqui, tá, ó. Aí agora você vai tocar Si 6 e Sol 7 duas vezes. Aí vai tocar Si 4 e Sol 5 duas vezes. Vai tocar Si 3 e Sol 3 duas vezes. Si 1 e Sol 2 duas vezes. Então vai ficar assim, ó. A parte... Parte 2, né, ó. Só explicando aqui a parte 2 novamente. Você vai pegar... Si 8 e Sol 8, ó. Vai tocar duas vezes, ó. Depois você vai pegar Si 6 e Sol 7, toca uma vez. Toca mais uma vez agora Si 6 e Sol 7. E com o dedo 3 e 4, você vai martelar aqui Sol 8 e Si 8, ó. Tocando Si 6 e Sol 7 e martelando Si 8 e Sol 8, ó. Aí toca mais uma vez Si 6 e Sol 7 duas vezes, né, ó. Si 4 e Sol 5 duas vezes. Si 3 e Sol 3 duas vezes. Si 1 e Sol 2 duas vezes. Legal, né? Vai ter aí a tablatura pra cada parte. Legal? Ficando aqui essa parte aqui, ó. Legal, vai ficar assim, né? Essa é a parte 2, né? E aí a gente vai pra parte 3, né? É só colocar aqui, porque eu fiz aqui uma anotação. São muitos solos que eu gravo, se eu não anotar aqui. Aí a gente vai pra parte 3, ó. Você vai pegar Si 8 e Sol 8, ó. Vai tocar duas vezes, ó. Si 8 e Sol 8, ó. É acorde, né, ó. Toca duas vezes. Depois Si 6 e Sol 7. Novamente Si 6 e Sol 7, martelando na Si 8 e Sol 8, ó. Aí toca novamente Si 8 e Sol 8. Si 6 e Sol 7. Si 4 e Sol 5. Si 6 e Sol 7. Aí toca Sol 3 e Si 3. Que vai ficar dessa forma, ó. Legal, né? Essa foi a parte 3. Aí a gente vai pra parte 4, né? Você vai pegar Si 6 e Sol 7. Depois Si 5 e Sol 5. Depois Si 3 e Sol 3. Depois Si 1 e Sol 2 duas vezes. Depois você vai pegar Sol 3 e Ré 5. Depois Sol 5 e Ré 7. Depois Sol 2 e Ré 7. Essa é a parte 4, tá? Parte 4, repetindo, você vai pegar Si 6 e Sol 7. Depois você vai pegar Si 5 e Sol 5. Depois Si 3 e Sol 3. Si 1 e Sol 2 duas vezes. Agora você vai pegar Si 1 e Sol 2 duas vezes. Sol 3 e Ré 5. Depois Sol 5 e Ré 5. Depois Sol 2 e Ré 3. Que vai ficar o seguinte, ó. Essa é a parte 4, tá? Vai ficar o seguinte, ó. Essa é a parte 4. E aí a gente vai pra parte 5 e final. Você vai montar aqui esse acordezinho aqui, ó. Pra ficar mais fácil, né? Porque senão você pode fazer isso aqui também, ó. Se você não quiser. Mas é legal você fazer o acorde Pra não ficar assim. Porque ficaria assim, ó. Você montando já fica assim, ó. Você só vai dedilhar aqui, ó. Então vamos lá. A parte 5 vai ficar o seguinte. Você vai tocar Mi 8 Si 10 Sol 10 E Mi 8 Depois você vai fazer um acorde aqui, ó. Si 8 e Sol 8 Vai tocar e já puxar pra Si 10 e Sol 10, ó. E agora toca novamente. Si 10 e Sol 10 Legal? Aí volta novamente. Mi 8 Si 10 Sol 10 Mi 8 Aí vai tocar Si 8 e Sol 8 E arrasta pra Si 10 e Sol 10, ó. E agora toca novamente Mi 10 e Sol 10 E aí vai tocar agora Mi 8 Si 10 Sol 10 E Mi 8 Que vai ficar assim a parte 5, ó. Legal, né? Porque ele é feito duas vezes, ó. E aí depois você finaliza aqui, ó. Mi 8 Si 10 Si 10 Sol 10 e Mi 8 Pra chamar a música, né? Saindo da parte 4, a parte 5 vai ficar o seguinte. Parte 5, ó. Mais uma vez E mais uma vez. E mais uma vez. Mi 8 Si 10 Sol 10 E Mi 8 Que vai ficar assim, né? A parte 5, ó. Beleza? Repetindo, ó. Tranquilíssimo de fazer, né? Espero que você consiga tirar esse solo. Fala aí pra gente se você conseguiu. É o solo da música Caminheiro. Na versão de Milionários é rico, tá bom? Fiz aí o passo a passo. Nota por nota, né? Vou dividir um solo pequeno. Porém, ele é duetado. Trabalhar em dueto. Você vai trabalhar sempre tocando Duas cordas, né? Vai ser sempre a corda Si E Sol Legal? Algumas vezes vai pegar a Mi, né? Vai tá aí na tablatura, como eu falei. É como eu disse aí, tá? A maioria vai ser Sol e Si Legal? Então, comente aí embaixo Se você aprendeu Se esses vídeos te ajudam, né? Aonde você mora aí Que estado você mora E comente aí Que tipo de instrumento você toca mais Se é a guitarra Se é o violão Tá bom? Você é o responsável por divulgar Nossos vídeos Quando você se inscreve em nosso canal Divulga aí Através do like Do comentário, tá bom? Se você chegou Até o final desse vídeo Diga aí Eu cheguei Eu consegui aprender Ou Tô assistindo o vídeo Mas vou aprender Tá legal? Um grande abraço aí Pra todos vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tão 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 Amém. Amém.